Está começando um antenados especial de fim de ano, dá um zoom out aí por favor para mostrar a todo mundo aqui no antenados na geral. Hoje estamos recebendo grandes amigos, pessoas que participaram, pastores que sempre estão presentes aqui no antenados na geral. Na verdade, a nossa vontade foi de colocar todos os, vamos lá, 3 mil e 4 mil pastores que participaram no antenados em todo esse tempo, só que não cabe aqui dentro do estúdio. Então nós escolhemos alguns pastores para representar todos aqueles que participaram durante esse ano de 2015 do antenados na geral. Então sintam-se emprestigiados, pastores que não vieram também, gostaríamos de tê-los aqui, só que não foi possível pelo espaço físico, é óbvio. E hoje a gente vai bater um papo e vai tentar fazer uma retrospectiva. O que aconteceu no ano de 2015 que foi relevante na vida de vocês, na vida da igreja? E eu vou trazer talvez no terceiro, nos próximos blocos, alguns dados também para a gente aprofundar um pouco sobre qual o papel da igreja nesse momento que nós vivemos no Brasil. Lembrando que no fim de 2014, começo de 2015, o Brasil vivia um momento de prosperidade muito grande, pelo menos na ideia das pessoas. Era um fim de 2014, um momento muito bom econômico do país, de crescimento. E 2015 foi um ano muito turbulento em todos os sentidos no Brasil, social, econômico. Vamos falar um pouco sobre como de alguma maneira os pastores sentem que isso afetou as igrejas, a questão espiritual. Em alguns países crise, lota a igreja. Vocês sentiram que isso ajudou, piorou, impactou a igreja? Como isso? Mas antes da gente iniciar, eu não vou apresentar todo mundo, enquanto vocês estiverem falando, nós vamos mostrar aí os nomes e os contatos na tela. Eu quero ouvir um pouco dos pastores, para falar em âmbito geral, rapidinho em 30 segundos, mas também em âmbito pessoal, porque aqui tem muitos amigos, eu sei que muitos vieram, lançaram livros, outros tiveram filhos que nasceram esse ano. O que vocês acharam que marcou vocês no ano de 2015? Eu queria cumprimentar todos os colegas aqui, agradecer a Deus e a Rede Boas Novas por nos dar oportunidade de falarmos do reino de Deus aqui, de nos dar esse espaço, né? Para podermos edificar os telespectadores da Boas Novas, através das nossas singelas opiniões, né? Olha, já foi 30 segundos aí, pastor Tiago. É uma réplica agora. Pastor, pastor, é difícil de falar pouco, né? O pastor Tiago falou, acho que todos os pastores falariam, né? Então, pronto, falou para todo mundo, né? Boa, 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 boa. Mas a grande temática que eu abordei nesse ano foi que, a despeito de toda crise que pode só ter acontecido e aconteceu, toda crise é um precedente para oportunidade, né? Porque momentos de crise a gente tem que aprender a se reinventar, aprender a dar a volta por cima, aprender com os erros e com os acertos. Então, se 2015 foi um ano de crise, um ano conturbado, um ano difícil, foi um ano que eu tenho certeza que Deus nos deu a oportunidade de olharmos as coisas do dia a dia por uma outra ótica, né? Por um outro prisma e nos deu a oportunidade de vencer obstáculos, porque toda crise, ela abre precedentes para oportunidade. E eu procurei trabalhar bem essa questão em 2015. Como o senhor sentiu? Bem, eu acho que o fato mais importante, a meu ver, foi a maior tragédia ambiental que o Brasil já atravessou e que, de certa maneira, é uma grande metáfora. Todo aquele mar de lama que desaguou no oceano por causa do rompimento de uma represa pode conter uma mensagem de Deus para nós. porque há um mar de lama jorrando dos palácios do Brasil e que, infelizmente, por onde esta lama tóxica da corrupção passa, contamina tudo. Então, a sociedade está toda contaminada com isso. E esse mar de lama é a antítese daquele rio visto por Ezequiel, no capítulo 47, de um rio de águas cristalinas que jorrava do templo e que, por onde suas águas passassem, tudo viveria. A minha pergunta, a minha questão é será que nós, em algum momento, não estamos impedindo o fluir desse rio? Será que nós não construímos represas que impedem o fluxo desse rio? Será que nós não estamos tentando monopolizar a ação do Espírito Santo, a igreja, e não estamos percebendo que a igreja é apenas a origem, é de onde esse rio surge, mas não é o destino? Quer dizer, este rio precisa ultrapassar os limites da igreja e alcançar a cultura, e alcançar a ciência, e alcançar cada área da vida humana, inclusive a política, para reverter isso, só o rio que jorra do trono de Deus para fazer frente a esta lama tóxica que, infelizmente, tem arruinado o nosso país. Eu creio que esse ano de 2015 foi marcado também pelo contraditório, porque quando se venceu a eleição e se apresentou uma proposta, dizia-se que a esperança havia derrotado e vencido o medo. Eu acho que 2015 foi exatamente o contrário. O medo e a mentira venceram quase que completamente a esperança. A única alternativa que eu vejo, e de fato vejo, é que a gente precisa trazer à memória o que nos dá esperança. E eu acho que o que dá esperança para nós é a convicção de que Deus não perdeu o controle e ele continua no controle das coisas. Antes de eu passar para o Edson aqui, deixa eu até corroborar dentro dessa mesma tonalidade de resposta. E a gente tem essa tendência a falar muito da política. Onde é que é cura? É na política ou na sociedade? Isso é um reflexo? A política brasileira é um reflexo da sociedade brasileira? E como a igreja pode mudar isso? Em 30 segundos tem que corresponder isso, será? Depende. Se nós falarmos de política, provavelmente possamos encontrar ponto em comum. Mas nós não vivemos um momento de política, vivemos um momento de politicagem. Então essa situação muda completamente. Agora, dentro de uma visão colocada aqui pelos colegas, eu ouvi atentamente, e pelo olhar de todos, deu para ler um pouquinho a mente de cada um, aqui, rapidamente, eu penso que nós estamos no ano do olhar. A dificuldade é enxergar. Nós olhamos muito. E nós, pastores, temos uma dificuldade muito grande para enxergar os caminhos dessa sociedade, desse fazer, entre aspas, cristão, e fazer cristão, sem aspas. Quais são realmente os caminhos cristãos e qual é o olhar que Deus tem, se nosso olhar está afinado com o olhar de Deus para esse momento político, espiritual, cristão. Então, os nossos olhares provavelmente se divergem muito de um foco. Não falamos de certo e de errado. Falamos de olhares diferentes. Talvez nós estejamos no ano de Pedro, que precisou cruzar o olhar firme com o de Jesus para se demolir. Então, eu perguntaria, nós estamos realmente num ano em que todos estão cruzando o olhar com o olhar de Jesus? Enxergando, buscando lá dentro o que Ele quer passar para nós? E eu pergunto, talvez o pastor João ou outras pessoas, é uma crise só política ou uma crise de caráter do brasileiro? É uma crise... Porque muita gente fala que é os dois, mas como é que conserta isso? De onde vem? É uma crise moral. Muda-se as pessoas, né? E aí, sim, vai mudar o mundo. Muitas pessoas estão querendo mudar o mundo sem mudar as pessoas. Esse ano de 2015, eu quero compartilhar com todos os pastores e os irmãos três coisas. Eclesiasticamente falando, eu tive o privilégio de começar um novo trabalho com um ano, completou em 2015, ajuda do pastor Samuel, pastor Jônatas, a Rede Boas Novas. E é uma experiência muito boa começar um trabalho novo. Pessoalmente falando, familiarmente falando, eu tive o privilégio de ter o meu filho mais velho iniciando um curso de piloto e voou pela primeira vez há um mês atrás. Isso, para um pai, é uma realização muito boa. E, missiologicamente falando, aí no contexto de igreja, a situação dos refugiados e a guerra na Síria trouxe para a igreja um novo foco na área missionária, um despertar. Eu queria deixar registrado aqui, acho que isso foi muito importante, tem acontecido, e a igreja está tomando novos rumos na área de missões por causa dessa guerra na Síria e a situação dos refugiados. Eu acredito que isso seja muito novo para todos nós igreja, todos nós pastores e igreja. A igreja no Brasil tem crescido bastante. Junto com ela tem se revelado, já conversamos bastante a esse respeito, muita corrupção, muitas situações difíceis. O ano de 2015 tem sido difícil. Além dos refugiados, a situação que aconteceu em Minas Gerais, toda essa problemática que tem acontecido, as igrejas estão paradas. Eu acho que o pastor foi muito feliz quando falou, estamos só olhando, que estamos assustados naquele primeiro momento. Acho que é o momento de nós analisarmos, aproveitarmos esse final de ano e nos unirmos como igreja, e lembrarmos daquela promessa do Senhor lá em Segunda Crônicas. Se o meu povo que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar e se arrepender dos seus maus caminhos, eu virei do céu e sararei a sua terra. Então precisamos pensar nisso, que eu acho que a nossa política tem solução? Tem. Se a igreja orar e se unir mais. Toda essa situação difícil que estamos vivendo, tanto na natureza quanto refugiados, essas guerras todas, está tudo escrito em Mateus, né? Então é só nós pedirmos ao Senhor que o nosso Deus tenha resposta para todos nós. André, eu penso que tem dois aspectos interessantes e importantes para a gente pensar nessa questão. A igreja não pode entender, ela precisa entender que nós não somos alienados nem alienantes, nós estamos no planeta Terra, e nós podemos citar vários textos bíblicos que vão nos levar a uma ideia profética, de uma ideia catastrófica, de uma ideia pessimista, e que não é imaginária, é real. Tempos difíceis, Paulo profetiza isso, que haveria tempos difíceis, que seria um tempo de apostasia, e a gente vê o tempo todo essas questões acontecendo. Sobretudo, acho que a gente tem que preparar a nossa igreja local para essa sociedade. Preparar o quanto mais, preparar os jovens, adolescentes, dar uma guinada, uma visão, uma perspectiva de que eles precisam influenciar nessa nação. Que nós podemos fazer isso, nós não podemos mais eximir a membresia e criar um nicho, como se fosse o mito da caverna, e criar a minha caverna, e colocar o povo ali dentro, e fazer com que o povo olhe o mundo por sombras. A grande realidade é que nós temos um Deus todo poderoso, todos nós pregamos isso aqui, e a minha visão, a minha leitura teológica, é que não posso dizer 100%, porque aí eu vou estar julgando, mas acredito que uma mensagem psicologizada, ela tem formado pessoas, emocionalmente invertida e não convertida, que estão dentro da igreja, mas que quando vão lá fora, estão usando a gente como um segmento apenas. Grandes empresas, empresários, fazem uma leitura sociológica do crescimento evangélico, e muitos vêm apenas para usar esse nicho, esse grupo, apenas como a moeda do mercado. E a igreja precisa se posicionar, dizer que nós estamos aqui, e precisamos realmente ter gente de Deus, com caráter, para fazer diferença, seja lá em Brasília, onde for. O que está faltando é prepararmos mais pessoas, de um modo geral. Vamos para o rápido intervalo, esse é o último programa antenado de 2015, a gente volta já já. Se o maior mandamento que eles não deixou, foi, 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 sim. Eu quero mais, mais alegria, mais, mais boas novas, mais, mais, paz de Deus para mim.